Carícia Carícia A noite calma é propícia Telefone, amor, um alô é notícia Da solidão, meu sentimento malícia Não vou mentir, não tem igual Delícia Bonita Você não vê e não explica O perdão são meus olhos Não fique aflita Meu coração Fez de você minha vida Vem dar Carícia Coisa Secai Amém. Amém. Meu perdão são meus olhos, não fique aflita. Meu coração fez de você minha vida. Vem dar carícia. Amém.